Aqui no baile funk, é ele que manda Esse é o DJ do baile, o rei das piranha Esse é o DJ do baile, o rei das piranha Aê caralho porra, é assim E desse é a paixão E desse é a paixão E desse é a paixão Essa novinha tão maluca, tão tudo desesperada Eu não sei se eu sou gostoso ou se é pauta de pica Mas no meu bordão, tão fazendo fila Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Puta, puta que pariu, esse é o clima Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Vá mulher, eu vou mandar sequência do peru lá dentro Fala fora, vai! Fala dentro, vai! Fala fora, vai! Fala dentro, vai! Fala dentro, vai! Aqui no baile funk, é ele que manda Esse é o DJ do baile, o rei das piranha Esse é o DJ do baile, o rei das piranha Aê caralho porra! Essa novinha tão maluca, tão tudo desesperada Eu não sei se eu sou gostoso ou se é pauta de pica Mas no meu bordão, tão fazendo fila Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Puta, puta que pariu, esse é o clima Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Mas no meu bordão, já tão fazendo fila Vá mulher, eu vou mandar sequência do peru lá dentro Fala fora, vai! Fala dentro, vai! Fala fora! Fala dentro, vai!